Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida e Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Oi Maíta, bom dia! Nós estamos aqui hoje, vou passar para vocês como realizar abdominais bem potentes, bem fáceis de fazer, que pode ser feito em qualquer lugar. Bom, agora elas estão realizando o abdominal, o Supra é um abdominal bem tradicional, bem fácil de fazer, mas bem potente. O segredo aqui é contrair o abdômen, encostar todinha a coluna no chão, ficar bem contraído. Aqui a Valéria está utilizando um halter. Em casa, quem for fazer em casa, quem for fazer em um lugar aberto, pode colocar qualquer coisa que tenha peso, tá? A Carol está fazendo o tradicional. O segredo aqui é a concentração, é concentrar e fazer o abdominal com bastante calma. Esse abdominal trabalha mais a parte mais baixa da parede do abdômen, que é essa região aqui onde fica alojada aquela gordurinha indesejável. Coloque as mãos embaixo do quadril, um pouco mais acima, para a coluna ficar bem retinha no chão, assim não tem aquele desconforto, aquela dorzinha. Sobe e desce as pernas. A Carol está fazendo um exercício um pouco mais intenso. Ela está subindo mais e descendo mais. A Valéria aqui está fazendo o mesmo exercício, só com uma variação, ela está fazendo mais curtinho. Pode ser feito mais ou menos umas quatro séries de 12. Agora as meninas estão realizando o abdominal oblíquo. O abdominal oblíquo, ele pega essa parede aqui ó, do lado do abdômen, exatamente nessa região aqui. É um lugar dificinho de pegar, mas é um exercício bem fácil, bem potente. Aqui elas estão fazendo duas variações bem diferentes, mas bem fácil de fazer, que pode ser realizada em qualquer lugar. É isso aí, Maíta! Lembrando que o abdômen não emagrece, mas ele desenha, define e enrijece o abdômen. Beijos!